Olá, tá começando mais um Boletim Metrópolis. Hoje, quarta-feira, dia 6 de abril, com as principais notícias do dia. Eu começo com um dos destaques do nosso portal, que é a notícia que o Brasil teve em 2021 o maior número de divórcios registrados dos últimos sete anos. Pra gente ter uma ideia, só no ano passado, os cartórios oficializaram mais de 80 mil separações. Lá na reportagem, você encontra um mapa mostrando os números de cada estado. Eu vou te dar um spoiler. O Pará ficou em primeiro lugar. E no Vaticano, o Papa Francisco estendeu hoje uma bandeira da Ucrânia, que teria vindo da cidade de Buxa. O governo local acusa a Rússia de promover execuções no território. E aí, no discurso, o Papa também condenou o que ele chamou de massacre em Buxa. Pediu para que parem a guerra e silenciem as armas. Depois, dá um pulo lá no nosso portal para você ver as imagens dessa conferência que o Papa Francisco participou. Gente, e o Coringa, vilão do Batman, você sabe? Assaltou um supermercado em Sorocaba, no interior de São Paulo. Pois é. Tem um vídeo rodando na internet mostrando esse assalto que uma testemunha chamou de cena de cinema. Os bandidos usavam máscara, inclusive uma delas era do Coringa. Quem estava lá na hora do crime também ficou surpreso com a velocidade dos assaltantes. As imagens você encontra no nosso portal, é claro. Eu fico por aqui, essa e outras notícias no metrópolis.com. Até amanhã. Tchau.